O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse em Washington, nos Estados Unidos, que o relatório da reforma da Previdência, que está na Câmara dos Deputados, vai cumprir com o objetivo de assegurar a estabilidade do país no médio prazo, mesmo com as mudanças propostas na casa. Meirelles disse que em uma democracia o Congresso pode fazer alterações e que isso era esperado. Segundo ele, algumas das mudanças propostas, como por exemplo a diferenciação entre a idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres, estão no limite do que era necessário para garantir o benefício fiscal e o crescimento de longo prazo do Brasil. Eu acho que nós estamos aqui mais ou menos no limite das mudanças que podem ser feitas sem alterar substancialmente o equilíbrio fiscal do país no futuro. O ministro ainda afirmou que espera que a reforma seja votada na Câmara em maio e aprovada no Congresso ainda no primeiro semestre. Quanto mais rápida essa reforma seja aprovada, melhor para isso, melhor para o crescimento desse ano e para o crescimento também no ano de 2018. Então isso aqui é a mensagem importante.